Edifico-me em fé, edifico-me em pazes Cada um tem seu mundo, faça suas próprias verdades Só mais um vagabundo vivendo pela cidade Corre pros segundos Mas nasci de mania Tenho orgulho de animar pela minha filha Esse piro vira até engraçado Mas eu prefiro o de Brasília De rima bem melhor Hoje você vai ficar o dó E vai ficar sem dó Menor, do baixo ré de filhos boloso Tava sorrindo, viu que o meu batalho já ficou nervoso Calma, calma, não seja assim, sei Mas esse estar é uma raça, aqui que eu sei Moleque, independente da tua resposta Me diz, como que teu grupo chamou te levando as costas? E aí, e aí, e aí, eu vi E aí, e aí, e aí, e aí De defesa Aí, aí Cinco estudantes Chamou me leva nas costas, pode crer Escreveu um site, mas eu só sei que é da parte do MC Aí parceiro, eu vou falar pra você É isso que eu chego hoje pra desenvolver Porque eu tô louca e é de SG, é um galo Só que hoje eu te derrubo e nunca falo Sabe por que eu demonstro o meu desempenho Eu tô rindo e roubo e não importa de onde eu venho Não importa o local É a locação Eu faço tudo onde te Improvisação Mas sempre eu falar da minha adulta caralho Para de reparar e fazer o teu trabalho Essa é a lei da vida Essa é a lei de homem Quando pegar, representar sempre o microfone Sabe por que? Você rima pouco Não adianta você criticar e querer falar Não é dos outros Ó Aí estudante Ei Cinco segundos já tá? Tranquilidade, eu sou o Piro Piro Eu faço hip hop e nem eu me inspiro Você falou que eu sou o Piro Piro Porém, tu parece o sobrinho do Valdo Piro Aí parceiro, eu mudou o meu papel Eu sou estudante e sou de Padre Miguel Mas eu já fui lá em Isabel Doando em busca, essa jaquete é um refluxo no portão E não adianta tentar fazer de frente Porque eu chego a representar sempre o repente Aí na A Eu pensava que tu era fã Daqui uma vez eu vou achar que esse é um bambam Aí parceiro, que esse é um bambam Achar que é baba ovo e acha que vem de van Te dou um bico e volta pra tampa Pensi que era amigo, mas você tá dando em cima daí E aí E aí 30 segundos de defesa Tchau Vocês podem ter tempo porque não está na batalha Eu respondi, ó Valeu, valeu, valeu Pega a visão, falei real Falei com o amigo, ele se deu no pessoal Ele acha que é bom mas eu acho que não anda mal Você precisa de batalha contra o inimigo nacional Porque se tu não faz você não faz nada Se valerem hoje me pede um pouco dava Quer falar do meu site que tô com os corações? Conta lá meus números, foram 10 milhões de acertos demais Os números não querem dizer nada, eu não vim com torcida de casa Moleque, para de palhaçada, vem falar que meu moçado não sempre foi no tanque e nunca roubou nada Respeita minha família, já falei, respeita que eu sou de sua moçada e cria de uma linda Vem falar, ah, moreninho, eu grito com barulho, parceiro, eu sou preto e com orgulho Aí rapaziada, vamos voltar diretão, quem acha que venceu essa batalha com MC, a minha esquerda, estudante, barulho e mão pra cima Quem acha que foi MC? Não, a minha direita, barulho e mão pra cima Pera aí, vocês vão me complicar Aí, aí, aí rapaziada, rapaziada, rapaziada Eu vou ouvir mais uma vez a galera, quem acha que foi estudante, a minha esquerda, barulho e mão pra cima Que legal, que legal Quem acha que foi a minha direita, MC, não, barulho e mão pra cima Quem acha que vocês querem me fuder e ter terceiro round na casa Mas nada é terceiro round Eu quero ver geral daqui até lá, gritando terceiro nessa porra Vem que é terceiro round esse barulho Aí, terceiro round no tradicional Nós vamos fazer um bagulho maneiro Maneiro, maneiro, maneiro E aí Vou fazer o bate e volta Aí E aí E aí E aí Para o Ipa, para o Ipa, para o Ipa Vamos de novo, para o Ipa MC, estudante, começa Distinto Aí 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 Calma, calma, tranquilidade, quatro rima, quatro rima Quatro rima, então tá Mas não adianta quando eu rimar Você pode até contar Pode ser Quatro Oito Dezesseis Eu vou fazer meu rap para todos vocês Suave, foi mal, rapaziada Desculpa mesmo Aí, ó Desculpa Eu errei a contagem Devem ser mancada Devem estar pensando que foi mal viagem Mas tá tranquilo Eu vou dar continuação E mostrar que o hip hop tem sua recuperação Tá tranquilo aí, meu mano Vou honrando os meus fanos Sem medo de perdão, mano Eu sei que errar é humano Geralda te desculpou Aqui nesse instante Mas tu sabe cantar e ainda fala que é estudante Deixe passar batido no chico na neve empada É só uma brincadeira Marruca palhaçada Moleque, meu rap é meu suicídio Fazendo rap desse jeito Tu não leva o rap a sério Aí tu falou uma parada que eu tive que rir Tu também não sabe rimar e ainda fala que é MC Aí fazer o quê? O que que é o pior? Chega a ser humilde ou pensar que é o pior Que tudo é melhor Aí menor, você vem de mano Assim tá rastejando Eu não sou assim sim Você não é nenhum ser humano Moleque, vê se estude É a primeira vez que eu vejo Dividendo aqui com o Baby Lee Aí eu chego rastejando por toda a terra Eu rastejo e me levanto E tem tática de guerra Sabe por quê? Eu vou falar você Eu me encargo ouro no caminhão E depois mato você Eu sou o guião pra toda obra Tá rastejando, tá? Soldado veneno Sabia que tu era cobra Falou da mulher do estudante Respeito até o esfruto Mas se não me falaram Tu gosta de chegar em mulher dos outros Calma, calma meu parceiro Eu faço a disciplina Não pode falar da mulher dos outros E mesmo assim se é da em cima Aí parceiro Na moral, vai botar um talco Como pode? Vem de hipocrisia em cima do palco Tá viajando moleque Pensa bem Só porque a minha namorou o cara Nunca mais ela vai poder ficar com ninguém Porra Antes de merecer um amigo Eu respeito o suor Mas agora que ela tá comigo Pode contratá-la bem melhor Gol, gol, gol Agora vamos que vamos Problemas à parte Quem acha Que o vencedor dessa batalha Foi o MC à minha direita MC não Barulho e mão pra cima Valeu, valeu Quem acha que o vencedor dessa batalha Foi o vencedor aqui Ou Quem acha que o vencedor dessa batalha Foi o MC estudante A minha esquerda Barulho e mão pra cima Estudante? Não 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 Não